Hora de falarmos daquela peça que todo mundo ama e que nos salva naqueles dias assim que a cara não tá muito boa que é o óculos de sol e eu confesso pra vocês, gente, que eu sou uma apaixonada por óculos eu adoro óculos e hoje a fábrica dos óculos me mandou uma bandeja maravilhosa trazendo já algumas tendências de primavera-verão de óculos que a gente vai usar e eu vou começar falando deste aqui que foi assim, ó, o meu preferido que é esse óculos da Ray-Ban que tem uma modelagem incrível ele favorece praticamente todos os tipos de mulheres, de rostos, não é? esse formato dele, ele rejuvenesce a gente porque ele é um óculos mais arredondado ele tem um tamanho um pouquinho menor eu acho ele incrível e é um óculos Ray-Ban gente, quando fala em Ray-Ban a gente sabe que tá falando de qualidade, de beleza e de preço muito bom, não é? outros modelinhos da Ray-Ban esse aqui também é um coringa da Ray-Ban que é o preto, tá? eu amo esse modelo aqui porque eu tenho um, mas não em preto e é um modelo super usável afinal, o Ray-Ban é aquele óculos assim que tu compra e que tu tem ele pra muito tempo porque apesar deles trazerem toda aquela informação de moda eles têm um quê atemporal, não é? que a gente... que dura muito tempo no nosso guarda-roupa olhem este modelo aqui se não é lindo outro Ray-Ban e vou mostrar pra vocês uma outra tendência muito forte da próxima estação esse aqui, ó que tem essa armação em acetato mais clara ele tem bem essa vibe retrô e eu acho ele lindo é um óculos grande e pra aquelas que gostam de seguir uma tendência mesmo esse aqui é um dos óculos que a gente mais vê agora nesse momento que são os óculos retangulares menores nessa vibe retrô olhem que óculos lindo eu me apaixonei por ele também lembrando que a fábrica dos óculos ela trabalha com as melhores marcas os melhores preços também tem óculos de receituário que é o grande forte deles e se você comprar em algumas lentes como Variluk, Zaz algumas lentes que você compra você ganha outra em dobro também seja pra fazer no solar ou no óculos de grau então, quem quiser conhecer a fábrica dos óculos dá uma chegadinha ali na Berlim de Encontro com a Nova York é uma quadra da Benjamin Constant ou então ligue pra pra fábrica dos óculos mande um lá que eles vão até você e